O Rotary Clube de Piuí irá realizar no dia 28 de janeiro um evento aqui em Piuí. Para nos falar sobre o assunto, eu estou aqui com o presidente do Clube de Piuí, Luiz Henrique da Silva. Luiz, nos fale sobre esse evento que o Rotary está organizando. Esse evento acontecerá por volta do dia 28 de janeiro, será no panorama grill do Parque Exposição. Começará por volta das 10 horas, tendo início às 10 e com término por volta das 2 da manhã. Mas o que a gente propõe nesse evento é que todo mundo possa entrar, comer à vontade e beber um chopinho de melhor qualidade. Esse evento também será em prol das reformas que estamos fazendo aqui na estrutura da sede do Rotary Clube de Piuí, que já fazem mais ou menos 30 anos que não se mexia aqui. As instalações estavam meio precárias, então para uma melhora e para conservar aquilo que os nossos idealizadores que construíram essa sede fizeram há 30 anos, a gente poder dar sequência e manter pelo menos as instalações em perfeitas condições de uso. E além disso, o que vai um pouco sobrar sobre esse recurso será passado ao próximo ano rotário, que terá início em julho de 2023, da companheira Kátia, deixando recursos para poder trabalhar e fazer mais pela comunidade, como tem feito esses anos todos o Rotary. O Rotary que tem hoje aqui em Piuí 54 anos. Luiz Henrique, como você falou assim, para ajudar a comunidade, nos fale então sobre o que o Rotary faz, quais são os trabalhos e qual a importância das pessoas estarem adquirindo este ingresso, gostaria que você também falasse o preço do ingresso, para ajudar o Rotary. O Rotary, ele vem ajudando a comunidade através de projetos, projetos que são apresentados a nós, projetos sustentáveis, né? E com subsídios distritais, a gente vem ajudando há vários anos a PAI com alguns materiais, por exemplo, uma cama elástica, que foi algum tempo atrás necessária, a gente doamos para eles através desses recursos distritais. A gente conseguimos também para a Promip, aquela padaria que teve, né? Conseguimos também alguns recursos para o projeto Abrindo os Caminhos, recentemente, agora no final do ano que foi entregue, lousa para as salas de aulas, os tatames que foram conquistados, todos novos, né? Então, quer dizer, um projeto sustentável que veio ser aprovado pelo nosso distrito, né? E através dos nossos esforços conseguimos a liberação dos recursos para serem realizados. E projetos outros que virão nesse ano, né? Que a gente também vamos estar participando. Inclusive, tem alguns projetos globais em ideia que estamos fazendo, né? Se tudo der certo, com certeza irá dar certo, né? A gente conseguir um recurso global para poder ajudar a própria Santa Casa com algum aparelhagem. O ingresso tem um valor de 150 reais. Quando a gente vê, assim, pelo parâmetro, a gente acha que é caro, mas não é caro. Se for ver, a pessoa vai entrar e vai comer à vontade. Comer um cardápio vai ser bom. E tomar o chope é a quantidade que der conta de tomar, né? E para quem não bebe, temos refrigerante, temos água, né? Tá certo. E onde que as pessoas podem adquirir esse ingresso? Os ingressos serão adquiridos com os roteirianos. Na nossa própria sede, né? Também colocamos no nosso Instagram, nossas divulgações, né? Podem estar nos procurando. Também na Pedra Lascada, com a companheira Sirley, né? E os companheiros que existem em nossa comunidade. Eu, por exemplo, fico lá no supermercado Puiti, agradeço se alguém puder me procurar. Tem também da Madeireira Monte Verde com o Cláudio e os associados. Tá certo. Então, pessoal, fica aí aberto o convite para você comprar o ingresso, adquirir seu ingresso e participar deste festival do chope dia 28 de janeiro no Panorama Grill. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu conto com a presença em massa de todos aqueles que apoiam uma boa causa.